Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos apresentar aqui esse tema que a gente utiliza para gravar as videoaulas. Teve vários comentários do pessoal perguntando qual que é esse tema, né? E também vamos mostrar como que adiciona ele e como que a gente muda temas no Ubuntu. Então são coisas relacionadas. Primeiro você tem que adicionar o PPA, não precisa usar comandos, terminal, nada disso. Você entra no site, já está aqui, noobslab.com. Aí dentro do site você vai vir na opção temas. Observe que para ficar o tema igual o nosso, são duas coisas que você precisa adicionar. Temas e aqui embaixo tem de ícones. Icons aqui, né? Então você coloca a primeira opção de temas para o Ubuntu, o Linux Mint, né? Que aqui é o suporte aqui, ó, que ele fala. Então aqui fala as versões, inclusive, que são suportadas, ó, tá vendo? Então aqui tem desde a mais atual, que estamos utilizando agora 15.10, 15.4, 14, 12. Então o Linux Mint também tem para várias versões do Linux Mint. Então tem um suporte legal. Aqui você vai encontrar várias opções de temas. Só para vocês terem uma noção, e eu vou também mostrar aqui, Vocês podem abrir a central de programas Ubuntu. Vocês vão procurar aqui, Unity, espaço T, W. Aí já aparece aqui, ferramenta de ajustes do Unity. Então essa ferramenta de ajustes do Unity, ou Unity, como alguns falam, É, você instala ele, ele é um aplicativo que permite você alterar várias coisas. Ele é muito utilizado pela comunidade, até que por padrão, no Ubuntu, quando você vem aqui, é, alterar plano de fundo, que tem os temas, ele vem com alguns temas aqui, e para você adicionar outro, e quem não tem essa opção. Então esse aplicativo tem essa funcionalidade. E você vem no menu iniciar, escreve aqui, ó, Unity, Unity, coloca aqui, ferramenta de ajustes. Aí, dentro dele aqui, tem a aparência tema e ícones. Você vem em tema, e você escolhe o tema que você adicionou. É, o tema padrão, acredito que seja esse. Ó, ícones, é, vamos ver, um Ubuntu. Ó, esse, é um Ubuntu. Essa aqui, ó, tá vendo? Esse é o Ubuntu normal, é, o tema dele e o conjunto de ícones, padrão. Aí vocês podem observar como que fica diferente, só alterando aqui. Aí, beleza, digamos que o seu está assim. Aí você vem aqui, escolhe um dos temas. O que a gente utiliza, é, é, arquiteme, esse aqui, ó. Aqui tem, você pode abrir até uma nova aba. Ele tem uma foto aqui, ó, a imagem mostrando como que é a aparência referente a ele, ó, tá vendo? É esse daqui. Aí, aqui na descrição, ele fala que você também tem que adicionar esses ícones. Aí você já abre os ícones. Beleza. Aqui no navegador ficou isso. Assim porque tem que fechar e abrir porque eu alterei o tema. Aí você tem que fechar e abrir o navegador. Beleza. Aí, aqui tem esses comandos que você pode utilizar, mas você não precisa abrir o terminal. É só você, vocês verem aqui, ó. Central de programa, você terminou de instalar. Beleza. Vem aqui em cima, é, editar, canal de software. Aí vai abrir o seu canal de software. Beleza. Temos aqui outros programas. Aí você vem aqui no site, é, esse PPA que tem aqui, é, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Você precisa, vocês precisam adicionar somente esse PPA. Você não precisa usar comandos terminal. Beleza. Você só copia o PPA aqui, copiar. Aí, aqui, você clica adicionar, Ctrl V e adicionar fonte. Só isso. Você vai adicionar a fonte do PPA do Dumb Slabs referente a temas. E vai fazer o mesmo procedimento. Depois que você adicionou aqui, ele vai adicionar aqui, ó. É, PPA, ó. Dumb Slabs temas. Tá vendo? Aí você vem aqui, no conjunto de ícones que também adicionamos. Você vai copiar só o PPA aqui, ó. PPA. Copia. E faz o mesmo procedimento. Adicionar. Ctrl V e adicionar fonte. Ele vai adicionar aqui também a fonte, ó. É, de ícones. Tá vendo? Aí você vai ver que adicionou. Quando você adicionou aqui os dois, você fecha. Assim que você fechar, você vai observar que aqui do lado vai, é... Vai começar a atualizar o cachê do sistema. Então, ele vai dar um atualizado. Você espera. Se você, é... Você dá uma olhada no processo, ele vai atualizar. Aí, depois disso, você procura pelo tema aqui. Às vezes, pode ser que você precisa fechar a central de programas Ubuntu. Abrir de novo. Que vai aparecer aqui em todos os aplicativos. Ele adiciona. Aqui, ó. Coleção de ícones. E aqui embaixo, de temas. Então, ele adiciona mais uma fonte de você adicionar algum recurso no sistema. Então, ele tá aqui. Se não apareceu, fecha a central de programas. Encerra a sessão em volta. É... É... Abre o atualizador de programas que também, ó. Ó. Atuar ali. É... Atualizador de programas. Vai atualizar o cachê. Feito isso. Prontinho. Aí, você vai e só procura o tema. Qual que é o primeiro? É... Arquiteme, né? O nome dele aqui, ó. Arquiteme. Aí, na central de programas Ubuntu, você procura aqui, ó. Arquiteme. Olha lá. Clica nele. Instalar. Pronto. Ah, qual que é o conjunto de ícones? Tem aqui, ó. O nome dele, ó. Square. Beleza. Icons. Aí, coloca aqui, ó. Opa. Clica em instalar. Instalou? Fecha a central de programas. Aí, você tem aplicativos aqui. O aplicativo do Unity. É... Que é a ferramenta de ajustes. E agora, você escolhe esse tema. Aí, você abre ele aqui. Vem em tema. Aparece a tema. Vai... O arc que você instalou, vai ter arc dark. Vai ter vários tipos de arc que eu vou mostrar aqui. Ó. Tem esse daqui que é escuro, que eu gosto de utilizar. Ó. Tem essa variação dele. Esse aqui não muda muito. Tem esse daqui, ó. Tá vendo? Olha como que fica. Aí, na pasta, vocês olhem se você gosta desse estilo. Um pouco escuro, um pouco claro. Eu já gosto dele mais escuro. Vamos ver. Esse daqui. Dá. Aqui, ó. Isso. Aí, fica desse jeito. Esse é o tema que utilizamos. Estamos apresentando aqui. Aí, você vê nos ícones. Ah, os ícones do sistema. Olha só como que estão. Ó. Aqui, ó. Ó os ícones. Aí, você instalou. Ele vai aparecer aqui. Então, você procura o nome, ó. Tem, é... Square, D, Dark e Glide. Ó. Então, eu uso o outro. Esse daqui, que com o preto, ele fica melhor. Aí, ele alterou os ícones do sistema. Olha a diferença como que ficou agora. Assim, a gente utiliza esse conjunto de tema, porque visualmente, essa interface mais escura para as vistas, quebra um pouco daquela luz, da tonalidade mais branca em todo o sistema. Cores muito claras. Isso é até legal para quem usa muito tempo, que a gente trabalha realmente aqui. Então, tem esse porquê. E os ícones, por causa... Os ícones são questões de gosto. A gente gostou desse conjunto de ícones. E achamos que ficou mais bonito a interface com esses ícones. Ainda manteve o estilo do Ubuntu. Mas, mudamos os ícones, que deu uma outra aparência. E as tonalidades aqui das pastas, dos aplicativos que a gente acessa. Beleza? Feito isso, beleza. Pode fechar aqui tudo. Tudo certinho. Já está aí o tema. Tanto de ícones, como o tema do sistema instalado. Beleza? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário. Lembrando que tem um site oficial da comunidade. Dá uma olhada lá. Vai ter muitos outros conteúdos lá. Artigos, dicas estruturais, notícias. Projeto Quero Viver. Projeto Cristão. Beleza? Beleza? Obrigado.